E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo, galera, se bora pra hora do salve João Guilherme, Maria Duarte Henrique, Daniel Ribeiro, Aline Kwaski, Dalvani Oliveira, Coelha Games, Mauro Henrique, Breno Reis, Suelen Neybert, Canal Das Music, Verônica Gomes, Vitor Hugo, Guilherme José Araújo, Samuel Craft e Júlia Pessotti Galera, quer saber como ganhar um salve? Deixe o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos Não se esqueça de me seguir, me siga no Instagram também, deixa o like, compartilha com seus amigos E sem mais enrolações, bora pra hora do vídeo Ai caramba, não, não, Iago, você é cabeçudo mesmo Quanto tempo eu demorei pra juntar os ingredientes pra fazer essa poção e eu acabei deixando cair Ai, Iago, seu cabeçudo Como assim, ai, 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 como assim, ai, 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 você sai entrando, entrando na minha casa invadindo, e nem bate É porque eu tô desesperado, Iago Desesperado? Eu tô vendo que você tá olhando aqui minhas frutas, você não vai pegar não, viu? Eu quase fui atacado por morcegos Morcego Morcego na luz do dia Ah, e você quer ver? Aonde, mano? Bem aqui na janela, ó, deve ter algum aqui do lado Caramba O que que é isso, Crony? Morcego gigante Morcego gigante, e tem outro ali Tem um monte aqui na porta também Caramba Crony, o que que aconteceu? Tem outro aqui O que que aconteceu? Eu nunca vi um morcego desse tamanho Pois é, Iago, eu tô achando Que esses morcegos são aqueles que passaram na televisão ontem Como assim passaram na TV ontem? Eu nem assisti TV ontem Olha minha TV e vê e me fala Se eu consigo assistir alguma coisa nessa TV É, pior que não dá nem pra enxergar nada nessa TV Não dá, você vê, ó, tá tudo cinza, mano Se eu não me engano, essa TV é preta e branca ainda Meu Deus, Iago Tá, mas deixa eu te explicar o que aconteceu Parece que eles estavam fazendo algumas experiências, é, aqueles cientistas E alguma coisa deu errado E esses morcegos ficaram gigantescos e escaparam do lugar lá que eles estavam Hã? Como assim? Cientista fazendo experimento com morcego? Morcego? É, eu não sei o que eles estavam fazendo Mas alguma coisa deu muito errado E eles escaparam? E por que que eles estão aqui na minha casa? Eles querem atacar a gente Ai, credo, credo Eu tenho... Ai, um morcego traz doença, não traz? Traz e também ele arranca sangue Ai, credo Arrancar sangue? Não, 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 não Eu não tô afim de doar meu sangue hoje, não? Pois é A gente vai ter que fazer alguma coisa Eu tenho umas espadas aqui, por sorte Tem umas espadas aqui A gente pode tentar lá, ó Pega a espada aqui Olha o monte de poção que eu dei fazendo Tá, aí eu vou pegar essa armadura aqui Você pega a outra, viu? Ai, tá bom Tá, vou ficar com a de couro Beleza Agora a gente... O que a gente faz? Agora a gente vai e ataca eles, né? Então tá bom Vai, você primeiro Vai Ah, então deixa eu ver, peraí Ó, eu fiz uma poção de regeneração aqui Ó, toma ela e vai Tá bom, tá bom Tomara que funcione isso aqui, hein? É claro que vai funcionar Você tá duvidando da minha poção? Vai Vai, Crone Vai tomar a poção, seu cabeçudo Ai Bate, bate Toma, toma Toma, morcegão Ai, ele tá batendo em mim Bate nele, Crone Pronto Já foi Cara, eu vou até ter no telhado, Crone Ai Ai Pega, bate Bate, bate Toma, toma Toma seu cabeçudo Vai, mocego Pronto Uh Ó, olha ali Ó, outra aqui Tem outro no telhado Ai Vamos pegar aqui no canto aqui Aqui no canto eu vi mais Vem cá, Crone Ih Não, não, não Tem mais um aqui Ai Ataca ele Vai, vai, vai Bate nele, Crone Toma Olha o tamanho dele, velho Toma, orelhudo Pronto Agora a gente tem que subir ali E pegar aquele Tem dois, Crone Ih, vamos ter que subir lá, Iago Sobe lá, sobe lá, Crone Sobe lá, sobe lá Vai, pega a terra, pega a terra Me ajuda aí Pega a terra, então pega Vai, pega as terras aqui, ó Vai pegando terra Vai pegando terra Acho que já tá bom, já Vai Constrói, constrói Toma Ó, ó, peraí Peraí que tá complicado Ai, seu cabeçudo Vai Ai, ele tá vindo, Crone Ai, ele jogou embaixo Ele, ele Caramba, ele jogou você pra longe Toma Toma Seu porcego orelhudo Toma Tem mais, tem mais Isso não vai ficar assim, não Eu vou te vingar, Crone Toma Ai Ele me engolgou Toma Ih, ele jogou ele embaixo Ai, seu cabeçudo Tá maluco Vai Toma Caramba, Crone E agora, mano O que a gente faz? Meu Deus do céu Iago, então A gente vai ter que fazer Deixa eu pensar, velho A gente vai ter que mudar de casa Por que mudar de casa? Eu não vou mudar de casa, não Você acha que eu vou me abandonar Minha casa linda? Velho Presta atenção, Iago Vai aparecer mais morcego aqui Então a gente poderia Eu sei que morcego Não gosta de fogo Então a gente poderia fazer Alguma coisa com fogo Eu sei que tem lava ali Você tem picareta aí? A gente poderia Tentar construir um balde Fazer um balde Ó Tem Ó Tem Tem ferro ali Ó Tem ferro aqui Vamos fazer uns dois baldes A gente faz alguma Passagem na lava Entendeu? Porque eu sei que Morcego não gosta de lava Ah, entendi Você quer fazer uma casa secreta Dentro da lava É Mas se bem que eu tenho aqui Ó Eu tenho Eu tenho ferro aqui Eu tenho uns cinco ferros comigo E tem um redstone Só que tem um problema Você sabe fazer aqueles Aqueles Aquela passagem secreta Ah Aquela que fica camuflada Isso Isso Garoto Pera aí Sei Eu sei fazer Precisa de três ferros E uma redstone só Três ferros Eu fiquei com dois Porque eu fiz um balde É só a gente pegar mais ali Só que você tem picareta Eu não tenho picareta não Tô Aqui Eu tenho Claro Então Vamos lá Cadê? Pra cá Aqui ó Aqui tem ferro Tem ferro E tem carvão Aqui também Boa Agora a gente tem que achar redstone Eu tenho redstone aqui comigo Cabeçudo Eu tenho redstone Porque eu tava fazendo Poção Você não viu o tanto de poção Que eu fiz aqui ó Ó Eu sei que tem lava aqui ó Vou pegar lava aqui E a gente tenta fazer Alguma Alguma passagem Secreta Com lava aqui Faz lá A A A A trapdoor Como é que é o negócio? Ah é A passagem secreta Tá Eu preciso deixar o ferro aqui aquecer E manda essa redstone aí pra mim Tá Eu vou Vou mandar pegar essa redstone aqui ó Segura Valeu Aí Agora eu vou vir aqui Eu não Ô Ocranio A gente vai construir essa passagem Perto aqui de casa Porque se falta alguma coisa A gente tá do lado aqui Então Eu acho que eu vou construir Aqui do lado mesmo ó Pronto Consegui Consegui Ó Pronto Agora vem cá Só que Tem um problema Qual? Eu só consegui fazer uma pequena E a sua cabeça é muito grande Iago Ó Como você fala comigo? Como assim? É Sua barriguinha também tá grande Você vai ter que Que passar aqui Com cuidado hein Como assim? Como assim? Ó Você me respeita menino Vamos cavando aqui ó Vamos cavando aqui Cava aqui Isso Ó Não cabe dois aí dentro Cabe sim ó Pera Ah sabe o que você pode ir fazendo? Hã? Você pode ir pegar madeira Pra fazer escada Pra gente subir depois né mano? É Porque a gente está preso É verdade Eu não tinha pensado nisso Eu fui pensar nisso agora mano Peraí que eu vou conseguir subir Porque eu sou muito inteligente Caramba Você me matou Quer me matar mano Quer me matar no coração Eu tenho medo de escuro mano Tá louco Quer me matar aqui no coração Deixar no escuro aqui Se você chegar aqui Eu estou caindo duro no chão Você é um medroso Não Medroso não Eu só tenho medo de lugar escuro Ai ai Tá Deixa eu pegar um pouquinho de madeira aqui Tá Vai que Bom Aqui a nossa passagem está ficando bonita Depois a gente pode pegar Não sei A geladeira né A geladeira Pra gente ter alguma coisa pra comer depois né? É lógico Tem que colocar também um sofá Bem confortável Colocar um sofazão aqui de Quatro lugares Caso o Slip queira vir pra cá né? Porque Você sabe né mano? O Slip ele 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 Pega lugar de dois né? Ai meu Deus do céu Tá Aí Agora você põe a escadinha aí Tchã 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 Aê Ó Tá Agora a gente tem que fazer o seguinte Ó Vamos pôr Fecha aí Tampa Agora a gente vamos tacar lava aqui Ó Cadê? Vai precisa de mais Tem que pôr mais Vou pegar mais lava aqui Vamos pegar mais lava aqui Tchã 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 Aí você me pergunta Iago E como que a gente vai Entrar nessa passagem Sem tomar dana? Iiii Eu não sei Eu não falei pra você que eu tava fazendo as poções Eu Se eu não me engano Eu não fiz uma poção de resistência a fogo Que loucura Tá Onde que eu vou pôr essa lava? Eu vou pôr aqui Cadê? Aqui? Aí ó Falta só mais duas Meu Deus do céu Ai caramba Ó Vamos ver se vai ficar bom Ah O Crony Entra aí Eu vou fazer um balde Faz Faz mais um balde Faz mais um balde E a gente Daqui a pouco a gente Entra na casa Pra pegar as poções A poção de De fogo Só que tem um problema Eu só vi as duas Daqui a pouco a gente vai ter que fazer mais Ai Tá pegando fogo aqui Crony Meu Deus Aonde? Aqui Deixa eu ver Pera aí Tô chegando Já apaguei né Eu sou um cara eficiente Ah Que susto Entendeu? Agora só tá faltando mais um aqui E Tá bom Vai pegar lá A lava Que eu vou pegar as poções aqui Que eu tenho aqui Vamos lá Tá bom Vai Cadê? Não Isso aqui vai servir também Que a gente toma muito dano Aqui Resistência ao fogo E vamos pegar a flecha Caso os morcegos invadam A nossa base Ultra secreta Né galera? Pegou? Pronto Tá aqui Beleza Ó Toma a poção de De Resistência Resistência E a poção de cura Agora Vamos ver se a gente vai tomar dano Pronto? No 3 hein Pronto 1, 2, 10 e toma Tá Agora Antes que tá Nossa Passagem tá Aqui É aqui Aonde que tá a crônica? Eu não lembro Aqui ó Aqui Uh Entrei Desce crônica Caramba Você fechou? Ah não Uh Caramba Caramba mano Nunca Nunca que esses morcegos vão atacar a gente aqui mano É claro Olha aqui Se eles passarem eles vão pegar fogo Vão pegar fogo E outra Outra Ah a gente vai ter Depois que pegar um baldinho de água E colocar aqui pra gente já descer E Apagar É verdade Então a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos ter que fazer muitas poções de fogo E Pegar um baldinho de água e colocar aqui E vamos chamar o Slip também pro Slip ficar bem protegido né mano Simbora então velho Então simbora crônica Tchau 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 Tchau